Oi gente, hoje vamos gravar um vídeo que eu amo, o vídeo de TBR, minha programação de leitura de novembro. Eu sei, eu tô atrasada, novembro já tá aí há muito tempo passando e agora eu vou falar o que eu tô lendo. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter lido alguma dessas coisas, assim eu espero. E pra dar apoio ao canal, curte esse vídeo se você gostar, comenta aqui qual é a sua TBR de novembro. Eu vou dividir o TBR em três partes. A primeira vai ser sobre clubes de leitura, que eu participo. A segunda vai ser sobre a maratona literária de fantasia e a outra de outros livros, digamos assim. Então vamos lá, vamos pra primeira parte. Existe algo muito viciante chamado clube de leitura coletiva. Gente, você entra em um, quando você presta atenção, você tá em vinte. Eu acho que eu tô em uns cinco clubes de leitura, mas geralmente eu escolho dois, no máximo três. Pra participar naquele mês específico, obviamente que a depender do livro que for lido aquele mês me ajuda a escolher, né? Por sorte do destino, tem um livro do clube de leitura do mês que é o mesmo de um outro clube de leitura. Então eu vou poder participar da discussão dos dois. Um começou um pouquinho antes, tanto que esse livro eu já comecei a ler em outubro. Eu até falei nos livros lidos do mês de outubro que eu tinha começado esse livro. Oficialmente no outro canal do clube de leitura. Ele tá começando agora no início de novembro. Mas é o Morro dos Ventos Uivantes. No dia de hoje, gravando o vídeo do 2 de novembro, eu estou perto da metade. Estou amando esse livro. Ele começa com a história do Heathcliff, que não é uma pessoa muito agradável não. E a Nelly, que é uma das funcionárias do Heathcliff. E ela começa a contar a história tenebrosa de vingança, violência e muito rancor que envolve a história dessa casa e seus antecessores. A Emily Brontë morreu jovem e deixou apenas essa obra. Suas irmãs também têm outras obras. Mas eu fico impressionada como a mulher daquela época, tão jovem, conseguiu entrar na mente humana de uma forma tão profunda e entender o seu pior lado. Então, assim, eu tô apaixonada por esse livro. São dois, então, como eu falei, são dois clubes de leitura que estão lendo esse livro. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo quais são, pra vocês poderem ir atrás. O outro livro que também faz parte do clube de leitura é o Don Quixote de La Mancha. Um clássico. Esse também é o Morro dos Ventos Uivantes. É um clássico, né? Do Miguel de Cervantes. Antes, a gente vai ler no clube de leitura, que eu também vou deixar aqui embaixo esse mês, apenas o volume 1, tá? Hoje, no dia que eu estou gravando, estou no zero a zero desse livro ainda. Devo começar a leitura hoje, pra não me atrasar muito no clube. Mas eu tô muito feliz que eu vou dar início a essa história, que teve sempre aqui na minha estante. Eu ficava postergando pra ler e agora vai. Na verdade, eu tô aqui percebendo, esse mês não tem outros. Todos os livros são de alguma leitura coletiva. E aí, tem um livro que eu já tinha começado, que eu deliberadamente já sabia que eu ia atrasar. Que é da leitura coletiva de um clube que eu participo, que são de livros não ficção. No mês de outubro, a gente tinha que ter finalizado esse livro sobre o feminismo. Eu tava muito empolgada pra ler esse livro. Mas eu até comentei no outro vídeo, que ele saiu pra uma vertente que eu não tava esperando. Eu esperava ver algo sobre as questões partidárias envolvidas no feminismo. E eu tô vendo, e pelo menos até agora, eu tô vendo muito sobre a questão moralista do feminismo. Então, eu ainda não consegui formar um juízo de valor sobre esse livro. Do que eu, pessoalmente, tô achando ou não. O pessoal do clube já acabou no mês de outubro, mas eu sabia que eu não ia acabar. E isso estava planejado, realmente, que eu ia ler ele em outubro e novembro. Então, eu tô um pouquinho atrasada, eu vou ter que correr atrás, porque o pessoal já está lá com outro livro no clube no mês de novembro. E eu sei que eu não vou lê-lo, eu não vou nem me iludir. Acho que cada um tem suas prioridades pra dar. Eu tenho muita coisa pra estudar, minha vida, meu trabalho. Ler é um prazer, não é pra ser uma correria ou algo obrigado. Então, é isso. Eu faço também uma leitura coletiva de livros de investimento, que falem mais sobre renda variável. E a gente tá lendo no mês de outubro e novembro, eu estou certinho, o jeito Warren Buffett de investir. E eu tô certinha nesse, 50% que a gente chegou. Mais de 50, na verdade. E tá indo bem, eu devo finalizar em novembro. Agora, nós vamos para a maratona literária de fantasia. Essa maratona está sendo promovida pelo grupo Booktubers Fire. Esse é um grupo formado por seis canais aqui do Instagram. E eles, assim, são pessoas de braços abertos a receber novos Booktubers, Bookstagramers. Vou deixar aqui embaixo também informações sobre esse grupo. Eu entrei lá, fui abraçada por eles, tô amando participar, aprender, interagir com eles. E eles vão lançar, agora começa dia 16 de novembro, 16 e 30 de novembro, a maratona literária de fantasia. Tava lendo muito pouco fantasia. E agora eu me empolguei, eu acho que eu me empolguei demais. Eles, teoricamente, começam dia 16, mas eu vou dar uma roubadinha, já estou avisando. E vou começar a partir de agora. Lógico que eu vou tentar ler esses meus outros livros do clube antes. E dia 16 eu vou focar mais na parte de fantasia. Mas eu vou dar essa roubadinha e tá tudo bem, porque senão eu não vou conseguir fazer a minha tibiar certinha. Eu já estou achando que vai ser muito difícil, roubando ou não, eu conseguir fazer toda essa tibiar, mas... Temos fé, não é isso? Vão ter vários ao vivos com sprint de leitura. E vai ter já o aquecimento da maratona literária. No dia 11 de novembro, não sei que dia esse vídeo vai no ar. Talvez já tenha acontecido ou não. Meu Deus, eu preciso me organizar nesse mundo. Vou participar de um ao vivo do Esquenta da Maratona, dia 11 de novembro. Vamos ver qual foi a minha tibiar para isto. Um dos livros da tibiar é um livro de fantasia. Mas ele é um segredo, porque ele faz, já assim, coincidiu que eu comecei a ler ele. E ele vai encaixar na maratona. E ele vai ser um vlog de leitura que eu vou fazer, então eu não posso contar agora que livro é esse. Ai, Jamila, que sem graça. Mas eu vou dar dicas e todo mundo vai acertar com essas dicas. É uma série que eu nunca tinha lido ou visto os filmes. São vários livros. Provavelmente quando eu começar a maratona, eu devo ter terminado, pelo menos o primeiro, eu devo estar partindo para outro. E ele conta a história de um bruxo. E eu sou a única pessoa do mundo que ainda não conhece essa história. Acho que eu já falei tudo. E eu estou fazendo um vlog de leitura sobre esse livro. Eu comecei esse vlog dia 31, dia das bruxas, ou dia 30, não me recordo agora. Estou na metade do primeiro livro. Estou amando essa história. E tem um pedacinho do livro aqui. Só esse pedacinho. E aí eu vou me desafiar a ler dois. É Alice. Só que eu quero ler os dois. Tanto Alice no País das Maravilhas, como Alice Através do Espelho. Se eu ler um, eu vou ficar muito feliz. E é um livro de fantasia clássico, né? Então, estou empolgada. O outro livro que eu quero ler nessa maratona de fantasia é um do Kindle. É uma série que eu estava louca para conhecer em livro. Teve uma adaptação agora recente na Netflix. E muita gente jogava esse jogo na adolescência. Eu, pelo menos, joguei esse jogo. Eu vou aproveitar a maratona literária para começar essa leitura que eu estava também enrolando há muito tempo. Com The Witch, O Último Desejo, a saga do bruxo Geralt. Então, esse é o primeiro livro dessa série de livros que eu nem sei de, meu Deus, quantos livros são. E espero que eu goste. Quero ler na maratona literária de fantasia. Acabou vindo muito a calhar. Acabei de fazer uma pequena modificação na TBR. Modificação não, uma créscimo. Ou seja, vai dar muito errado. Tem um canal aqui que começou a fazer lives para ler com a ação da Clare. Eu realmente não pretendia ler uma série gigante. E definitivamente não faço ideia se eu pretendo terminá-la. Mas me estimularam tanto sobre ela ser tão criativa. Sobre a diversidade que ela põe dentro dos livros. Que eu resolvi colocar na TBR de fantasia. Então, eu vou dar início à Cidade dos Ossos. Que é da série dos Instrumentos Mortais. É assim que fala, gente? São seis livros dessa série. Parece que a hora em boa de você ler são as três primeiras. Depois acrescenta uma outra série no meio. E depois volta para os Instrumentos Mortais. Eu lembro que eu já vi algo na Netflix sobre uma série dessa. Que eu achei a série meio fraquinha no sentido de direção, dos atores. Achei bem fraquinha na época a série. Eu não lembro até onde eu vi. Eu acho que eu não acabei a primeira temporada. E quando eu comecei aqui, que eu já comecei, né? Roubei. Comecei a ler aqui a história. Dei uma lembrança dessa série. Então, eu acho que eu conheço alguma coisa já sobre esse assunto. Mas tem tantos livros que eu acho que ainda assim será uma descoberta. De todos esses livros que eu coloquei aqui, eu vou deixar o link da Amazon. Que você pode comprar com eles. Um link de comissão. Você comprando por eles paga o mesmo preço que você pagaria se não comprasse pelo link. E eu ganho uma comissão que eu consigo continuar montando minha estante. e tendo mais livros para produzir conteúdo para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos à luta, que eu tenho uma luta grande aqui à frente.